Na Arena do Corinthians, lotada, mais de 40 mil pessoas, 31 jogos sem perder o time do Corinthians, invicto no Campeonato Brasileiro, no seu... Vai pra dentro, então Everton Viveiro protegeu, são três a cercá-lo, ele consegue o lance individual, faz o cruzamento, antecipa-se o Guerreiro, voltou a bola no Diego, Guerreiro bate pro gol, na bola vai embora, pela linha de fundo, com 3 minutos e meio, nós tivemos uma boa pressão do Corinthians. Isso, a arbitragem muito pressionada, o Ricardo teve uma ótima atuação, espero que hoje ele repita. Ele repita uma boa atuação. Paulo César torceu, né? Tem jogador que, na medida em que ele é, é uma vez que um quarentiano toma a bola agora, então... Se quando toma a bola, a torcida sobe, imagina, com o chapéu. Ataque, com o Fagner, o Rodriguinho, teve um atropelo ali do Diego no Fagner. Boa bola para o Michael, arrumou pro Jô! E o Bandeira deu um impedimento. O Bandeira deu uma posição de impedimento, eu acho que do Jô. Porque no primeiro momento, quando ele deu a bola pro Michael, ele não me pareceu ter levantado a bandeira. Quando a bola chegou no Jô, ele deu. Posição do Michael é legal. Agora... Trauco parte, vai bater ali com o Rodriguinho, com o Marcos Gabriel. Ótima antecipação feita pelo Balbuena, tocou na frente pro Jô. Veio parar, Jô colocou na frente, Beto na área, bateu pro gol, bateu cruzado. Um gol! Jô! Gol do Corinthians! Fatal, decisivo, de um bote na defesa, por um contra-ataque espetacular. E aí a bola metida, o Pará parecia que ia chegar. No campo, não tem motivo pra ele ficar nervoso. Tá tudo conforme o combinado. Everton Ribeiro, dominou, fez o cruzamento. Volta a bola pro Diego. Outra vez com o Everton. E escorregou o Cleison, o Everton trouxe pro pé esquerdo. Jogou lá pra dentro da área, buscou o Guerreiro. Chega e faz o gol. Desistiu de apertar a saída de bola do Corinthians. Tá tentando usar a tática de que alguns consideram a tática ideal pra enfrentar o Corinthians. Dá a bola pro adversário. Há controvérsias. Conseguiu, no esforço, ali a defesa do Corinthians tirar, mas devolveu a bola pro Maicon. Caio e pega firme. O Diego Alves. Há jogadores de Corinthians e Flamengo. Tem os gols da rodada. Olha que roda. Jogada muito. O Rulal faz. O Rulal foi testar. O poder de reação. Passa do Marcelo Araújo. A bola veio quicando. Eu trabalho pro Everton dominar. Contou com a ajuda do Trauco, mas perdeu o lance. Agora o contra-paca. Começa com o Rodriguinho. Toca no Fagner. Jota na área. Fagner vai pro fundo. Deu uma olhadinha. Levou até a linha de fundo. No cruzamento. O Sidmar Moira. E ajudou. Juan. Juan mais uma vez. Bota pra correr. O que é Diego Alves. O circuito tem colocado-se à frente da área. Voltou no Diego. Agora de primeira ele botou lá dentro. Tentando o Guerreiro. Chuta pra fora. O Diego foi bem. Aí valeu a rapidez de Gabriel Niarana. Vai arriscar o chute pro gol. O Jô se meteu no meio do carinho. E por pouco não desvia. Bandeira não deu impedimento. Deu só o tiro de meta. Ligão. Daqui a pouco tem o gol do Bahia. Agora tem o escanteio do Everton. Seja chocou. Cássio na cabeça. Sobe de Juan. Espetáculo de defesa do goleiro dos Corinthians. Aperta. Manda pro Cássio. Sobe Juan. Olha a chance do... Aqui o time do Flamengo vem ao campo de ataque. Olha a chance do segundo. Gol. Mandar pra fora Diego. Mandar pra fora Diego. E ele perdeu. Ele perdeu. E ele perdeu.